E aí pessoal como que estão nossos filhotes para quem acompanha meu canal sabe que são 5 filhotões aí ó, o mais velho esse aqui que está se alimentando ele está com 20 dias, aquele outro lá com 18, aquele ali com 16 e aquele redor lá 1 com 7 e 8 com 9, de 8 ovos nasceram 5 Esses dois grandões aqui me parece que são machos porque a carúncula no vídeo não sei se dá para ver, mas assim ao vivo assim é lilás Não sei se vai mudar né, porque ainda está muito novinho, mas a princípio dá um lilás Aquele menorzinho lá, não sei Vamos esperar para ver E se for realmente macho, eles vão ser portador de opalino porque a mãe, a mãe é opalina E o pai é o normal Eu não tenho certeza se o pai é portador, mas não nasceu nenhum até então Pelo menos esses dois maiores que não são opalino, só portadores né, sendo macho Eu não sei se esses aqui vai aparecer a mutação opalino porque ele pode ser um portador e eu não tenho essa certeza Porque de onde eu comprei, eu comprei na casa de aves né, de ração Aí eu não sei, estava no meio do lote Aí a gente está fazendo para vocês aí essa atualização, olha o menor de lá Para vocês ficarem por dentro aí, para quem acompanha meu canal Eu vou mostrar para vocês ali o viveiro agora, beleza? Aqui estão os do viveiro, eram dois casais pessoal E para quem acompanha no canal aí, sabe aí que fugiu a cintilante que eu tinha aqui Inclusive vocês não briguem comigo nem liguem não Não é para caçar pássaro, é só para de repente ela voltar Aí eu coloquei esse salpão aqui, entendeu? Eu não pego o pássaro silvestre, somente crio periquites australianos mesmo Aí de repente ela apareça por aqui e ela cai Mas não acredito que volte não Tomara que o gavião não tenha depredado ela né Eu coloquei umas plantas aqui por cima da água, por causa do sol Essa hora bate solzinho aqui, isso aqui é para tapar o sol da caixinha lá, do ninho Você vê o si bemol, nosso adazinho O casal que está aí são os adaz Aquele da linha azul ali, é um azul normal, um cobalto Pessoal se inscreva no canal, lembrando que está disponível aí o botão seja membro do canal A partir de R$2,99 você pode se tornar um membro do canal Vocês podem se tornar um membro do canal Terão direito a emojis personalizado E comentário destacado em live, valeu? Estarei fazendo menção no canal de vocês na minha comunidade, nos meus vídeos Um forte abraço do amigo, valeu!